Gente, eu vou ensinar vocês fazerem uma forminha linda que vai super prática, super barata pra vocês fazerem no Natal, em qualquer festinha, sabe, aquelas festinhas bem caseiras mesmo, pra vocês fazerem, vai ficar muito bonitinho. Gente, olha, eu cortei no papel, eu vou ensinar vocês, é isso aqui ó, no guardanapo, tá gente? Mas o que que aconteceu? Eu perdi a filmagem, eu achei que estava gravando e o celular parou de gravar e não deu pra mostrar pra vocês eu fazendo a forminha, fechando a forminha com guardanapo. Gente, tem guardanapo motivo de Papai Noel, vermelha, verde, tudo quanto é cor, então dá pra ficar bem legal pra vocês fazerem agora no Natal também as forminhas pra ficar bem mimosinho agora no Natal. Olha o que que eu fiz, gente, peguei o círculo, é o tamanho de um CD, coloquei aqui ó, a gente dobra ele no meio, dobra de novo no meio e dobra de novo, tá gente? É a mesma coisa de fazer aquelas forminhas no quadrado, mas agora nós vamos fazer no círculo que eu achei mais fácil pra ensinar pra vocês. Aí vem aqui ó, e vai estirando aqui e vai arredondando aqui ó, a forminha ó. Viu gente? Assim ó, aí o que que a gente faz? Abre e aqui saiu a forminha, tá vendo? Aí vamos dar o pique aqui ó, pra ficar bem legal, bem abertinho as forminhas, vamos fazer isso aqui ó. Tá gente? E a mesma coisa nós vamos fazer no papel do guardanapo, tá? Aí nós vamos fazer aqui ó, fazer nessa aqui que fica mais escura, dá pra ver melhor, tá gente? Aí nós vamos dar, pode fazer com a cola também em bastão. Aí nós vamos fazendo aqui ó. Aí nós vamos fazer aqui ó. Aí nós vamos fazer aqui ó. E vamos fazer aqui ó. Tá vendo gente ó. E vamos fazer nesse aqui também. Ainda bem que sobrou três folhas, gente, do guardanapo. Ai que tristeza. Parou de gravar o celular. Aí fica assim ó, gente. Olha, aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora aqui ó. Que eu botei pra esquentar. Se não tiver o fundo de doce, a gente pode fazer também naquele... Aquele tubinho, tubetes, tá? Gente, vai ficar uma gracinha na mesa, né? De Natal, no ano novo, podendo fazer prata dourada. Olha que gracinha. Tá vendo? Aí agora vamos fazer nessa aqui ó. Tem vários tipos né gente, de... De guardanapo, tem motivo Natal. Gente, imagina você, quem tem... Quem tem barzinho, é... É assim... Vamos fazer os guardanapos sem motivo de Natal. Olha que coisa mais linda, gente. Tá vendo? De guardanapo. Quer dizer, sai muito baratinho, gente. Sai muito baratinho mesmo. E eu falo pra vocês, gente. Coloca nas forminhas de papel também. Vocês colocam o círculo. Vocês podem fazer de papel ofício. Mas tem que ter... Pra você ter uma durabilidade... Uma beleza maior na tua forminha. Viu aqui, gente? Então fica bem legal. Você pode fazer de tecido? Pode, gente. Mas pra festa de caseira, assim, final de ano. Você pode fazer com papel que sai bem mais barato. Pode fazer papel manteiga. Pode fazer papel de seda. Gente, guardanapo. Pode fazer com... Até com papel, gente. Que eu já fiz pra vocês. Tem aí no canal. Até com papel de embrulho. Você pode fazer forminha. Papel paraná. Entendeu? Tudo vocês podem fazer. Papel craft. Papel craft ficaria uma forminha mais rústica. Tá vendo? Aqui tá, gente. Uma forminha feita com muito carinho. Com muito amor. De papel de guardanapo. Papel de seda. E fica aqui, ó. Mais um encanto na sua decoração. Linda, né, gente? Beijo, beijo, gente. Fiquem com Deus. No coração de vocês. Tchau, gente. Ah, e vocês deixam aí. Se vocês quiserem, eu tô também vendendo arquinho muito. Tá tendo uma saída muito grande agora, tá? Na igreja que eu vendo. Aí, se vocês quiserem que eu ensino arco. Eu tenho muita coisa aqui que eu posso ensinar pra vocês ganharem dinheiro. Tá bom, amor? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, gente. E aí, gente. E aí